Olá, tudo bem? Se você chegou aqui nesse vídeo é porque com certeza você quer saber se o Play Premiado funciona e se vale mesmo a pena adquirir. Então fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou contar aqui um pouco da minha experiência com o Play Premiado, se está funcionando, se realmente valeu a pena e vou falar inclusive se o Play Premiado paga. Para quem não sabe, o Play Premiado foi criado aí para ensinar pessoas como eu e você a fazer uma renda assistindo vídeos na internet. É um método juntamente com o aplicativo que você vai aprender como trabalhar e depois você vai usar para faturar uma grana assistindo vídeos. Eu estava já procurando uma fonte de renda que eu pudesse principalmente fazer do conforto da minha casa, não tivesse que vender nada para ninguém e fizesse aí uma rendinha para inclusive pagar as minhas contas porque eu estava com, eu vou ser bem sincera aqui, falar o meu depoimento mesmo, gente. Eu estava com o meu aluguel atrasado, então eu precisava urgente de uma renda para pagar esse meu aluguel atrasado e outras dívidas a mais. Foi quando um amigo meu me apresentou o Play Premiado, que aliás, antes que eu esqueça, vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, gente, embaixo tem um link azul que é o link com o site oficial, que foi onde eu adquiri o Play Premiado e recebi tudo certo lá no meu e-mail, tá? Clicando neste link você é direcionado para a página de vendas, lá tem várias informações sobre o que você está adquirindo, depoimento de várias pessoas que também estão tendo resultados com o Play Premiado e no começo tem um vídeo bem explicativo, que é importante que vocês assistam para entender melhor como funciona o Play Premiado. Então assistam, tá bom? Porque aqui realmente é só o meu depoimento. E aí voltando, esse meu amigo me apresentou, comprei pelo site oficial, né, ainda bem porque não tive aí o desprazer de tomar um golpe aí, ter uma dor de cabeça desnecessária, até um alerta que eu deixo para vocês, tem muita gente aplicando golpe, tem muita gente aí agindo de má fé e vendendo qualquer coisa que não é o Play Premiado e aí tem muita gente passando, né, por esse probleminha aí sem necessidade. Então comprem pelo site oficial certinho que vocês têm garantia, tá? Comprem e tudo mais. E aí eu comprei, recebi tudo certinho, né, já fiquei aliviada porque pelo menos eu recebi pelo que eu, né, recebi pelo que eu paguei, recebi o que eu paguei. E aí coloquei em prática, logo de cara já fiquei bem satisfeita mesmo porque eu vi que tem um conteúdo bem bacana ensinando tudo passo a passo como você vai trabalhar dentro do Play Premiado. Terminei, eles liberam a login de acesso e senha para você executar então aí o trabalho dentro do Play Premiado. E aí eu comecei a focar e assim, gente, com nove dias eu fiz o meu primeiro saque, deu certo, caiu tudo bonitinho na minha conta. Eu fiquei muito feliz porque assim, por mais que esse meu amigo que me apresentou, ele já conhecia e já estava usando o Play Premiado, ele não tinha feito nenhum saque ainda. Então a gente não tinha certeza que funcionaria e que daria certo de fato. Então assim, fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeita, saquei com nove dias. Aí eu só foquei mais ainda para eu ter mais resultado. Já estou usando o Play Premiado há um tempo, então hoje deixou de ser uma renda extra e se transformou aí numa renda principal para mim. Só conseguindo fazer em torno aí de 3 mil aí, 3 mil e pouquinho até, só assistindo vídeos. E eu sei que parece também algo que é meio surreal, né? É possível que ela faz tudo isso só assistindo vídeos, mas sim, é possível. Se você comprou pelo site oficial que para ajudar vocês, já deixei aqui embaixo, seguiu todas as estratégias de dentro do método, colocou em prática, não tem erro. Você também conseguirá ter resultados com o Play Premiado. É óbvio que não é dinheiro fácil, não é uma coisa que você vai comprar lá e vai no automático cair dinheiro na sua conta. Não, você vai precisar fazer a sua parte, né? Executar ali a parte de assistir vídeos, fazer ali, dedicar um tempo do seu dia para isso, tá bom? Eu estou conseguindo ter esse resultado bem mais expressivo porque eu acabo fazendo muito mais horas, eu assisto por muito mais tempo e óbvio que consequentemente eu vou ter muito mais resultado. Mas funciona assim, está dando super certo. Eu estou muito satisfeita, tenho visto muita gente também falando super bem. Espero que vocês também que estão aqui assistindo e que, né, talvez adquiriram ou que já adquiriu, tenham sucesso também com o Play Premiado, igual eu estou tendo. Vou ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado. Um abraço e fiquem com Deus!